Estamos de volta com o Bom Dia Extremo Sul desta terça-feira, agora é exatamente 8h30. Muito bom dia aí para você que está iniciando o seu dia. Olha, a Celeste que anunciou novas tarifas para as contas de luz, que entra em vigor, entrou em vigor, melhor dizendo, no dia de ontem. O reajuste anual da empresa foi homologado no último dia 16 pela ANEL. Para consumidores de residências, o aumento será em torno de 7%. O reajuste médio para os consumidores de baixa tensão, chamados grupos B, foi de 8,17%. Dentro deste grupo estão os consumidores residenciais, que pagarão em torno de 7%. Vai pagar um valor a mais nas tarifas cobradas na conta de energia. Mas um novo aumento, evidentemente, pesa no que se refere ao nosso bolso. seja isso ou no que se refere a ir a um supermercado, a comprar novos produtos. A gente viu, por exemplo, que alguns setores mostrou redução, que foi o caso da gasolina. Já outros mostram aí um levantamento, que é o caso específico da conta de energia elétrica, o serviço, o leite, também que teve aí um grande aumento. E pensando justamente nisso, a gente vai conversar com a educadora financeira Ana Oliveira, que vai explicar como podemos economizar e que sabe também ter uma reserva nesses momentos de alta de preços, cobranças aí de serviços e assim por diante. Então vai dar essa explicação para que a gente fique aí acompanhando e possa ajudar em casa, a família e se ajudar, né? Ana, primeiramente, muito obrigado por estar aqui no Bom Dia Extremo Sul, diretamente aí da capital de Florianópolis. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Alex. Obrigada pelo convite. É um prazer poder chegar até vocês para a gente conversar um pouco sobre como economizar, mas mais do que isso, né? Como construir uma vida mais feliz e mais próspera para todos nós. Perfeito. Ana, antes de mais nada, eu vou pedir para tu falar um pouquinho de ti, porque eu acredito que nos últimos meses o que se refere à educação financeira está sendo muito buscada, né, Ana? Sim, com certeza. Na verdade, desde o início da pandemia, a gente vem percebendo aqui na empresa um aumento da procura das pessoas por orientação com relação a como eu administro e gerencio esse recurso que é tão necessário para sustentar a nossa vida que se chama dinheiro, né? Eu sou profissional da área de finanças já há 27 anos, venho do mercado financeiro e de seis anos para cá, então, eu estou nessa cadeira consultiva e educacional. Tenho uma empresa aqui em Florianópolis, junto com a minha sócia Letícia Luca, de educação financeira para pessoas e para negócios. Perfeito. E, Ana, vamos lá, né? Quando a energia é um fato, vai aumentar a partir dessa próxima, dessa semana, né? Não tem para onde correr, vai ficar mais cara. Mas nesse sentido, Ana, como é que a gente pode fazer para poder economizar o nosso dinheiro? Primeira coisa, Alex, é descobrir exatamente para onde vai o nosso dinheiro. Você sabe que muitas vezes a gente faz controles com o nosso dinheiro, até vou lá, faço a relação de tudo que eu gasto, mas não vou no detalhe. Então, a primeira coisa que eu posso colocar aqui para vocês é que vocês façam um diagnóstico do seu dinheiro, acompanhem como se fosse um diário mesmo, sabe, Alex? Um acompanhamento de exatamente para onde vai cada real do seu dinheiro durante 30 dias. Depois disso, então, é que você vai poder fazer uma análise dentro da realidade. Porque muitas vezes a gente toma decisões com o nosso dinheiro dentro do que a gente chama de contabilidade mental. É o que a gente acha, o que a gente lembra, o que a gente vai puxando pela memória. Então, o diagnóstico assertivo, ele vem justamente para fazer com que a gente, dentro da realidade, possa tomar decisões que, de fato, vão trazer soluções mais positivas para a nossa vida financeira. Excelente dica, é muito boa essa análise. E, Ana, a gente falando um pouquinho até da curta de energia, a gente sabe que, por exemplo, uma família que mora ali três pessoas, no meu caso, mora eu, mas outra pessoa. Então, a questão da economia tem que partir em conjunto. E como a gente pode difundir essa tarefa de a família, de forma geral, economizar? Primeira coisa é fazer algo que você sabe que a maioria das pessoas e dos brasileiros não faz, que é conversar sobre dinheiro. Nós não falamos sobre dinheiro. Inclusive, as pesquisas mostram o quanto o dinheiro é um tabu e uma dificuldade para que as famílias coloquem esse assunto na mesa, digamos assim. Então, traga a sua família para conversar. Mas conversar não com o olhar de escassez, com o olhar de que precisamos economizar e isso vai ser difícil, mas com o olhar de que o que podemos fazer melhor com o nosso dinheiro para realizar aquilo que a gente realmente gostaria. Então, é uma mudança de percepção a respeito de qual é o papel do dinheiro na nossa vida e que a economia, ela é necessária, mas é também positiva para a gente poder ter um futuro mais sustentável. Então, conversem com a família de vocês, envolvam a família, promovam com crianças, quando a gente vai falar de educação financeira para crianças, promovam desafios para as crianças de economia. Mostrem para a criança o que significa uma conta de energia, o que significa uma luz acesa, o ar-condicionado ligado, um banho mais demorado. E essa fatia que vai ser economizada, ela vai para onde? Então, mostre vantagens aí para os seus filhos, para o seu cônjuge, para as pessoas que estão perto de você, quais são as vantagens da gente, de repente, deixá-los menos acesa, tomar banhos mais rápidos, não ligar o aquecedor. Então, qual é o benefício disso? Focar naquilo que é positivo e não na perda, que é a economia para que a gente gaste menos, na dor, toda essa situação que a gente está passando. Então, a gente tem um olhar otimista e positivo a respeito das nossas próprias escolhas. Isso muda todo o jogo. Perfeito, Ana, perfeito esse comentário. Então, lá em casa, a gente está começando a fazer o dever correto. A gente sempre conversa sobre finanças e não continua falando. Agora, Ana, a gente sabe que esse reajuste na conta de energia elétrica, a gente não vai sentir só na nossa casa. Porque o comércio, a indústria, de forma geral, também vai sentir esse reajuste. Isso vai ocasionar diferença no preço do produto? Pode tornar um produto mais caro, uma prestação de serviço, algo assim do tipo? Provavelmente, né? É aquele efeito em cadeia. Então, as indústrias, assim como nós, também consomem energia. É claro que a forma como a energia chega nas indústrias, muitas vezes é diferente da forma que a energia chega nas nossas casas. Mas o fato é que isso, no curto ou no médio prazo, vai acabar, a gente vai acabar sentindo a conta lá no supermercado, por exemplo, ou naquilo que a gente consome. Então, mais do que nunca, Alex, é importante a gente manter um orçamento financeiro sob controle. Então, primeiro eu fiz o meu diagnóstico, eu descobri para onde vai o meu dinheiro. Segundo, eu faço um orçamento, ou seja, eu encaixo as categorias das despesas, habitação, alimentação, transporte, dentro da minha capacidade de geração de renda, sempre deixando aí, claro, um percentual de preferência para a reserva. E, por último, eu mantenho esse acompanhamento, que é o controle, toda semana. Então, eu costumo falar aqui para os nossos alunos, tenham uma rotina semanal com o dinheiro de vocês. Então, tenham um dia na semana e um horário para cuidar do seu dinheiro, para fazer o gerenciamento e entender o que aconteceu naquela semana que passou e qual é o plano para a próxima semana. Sempre criando aí um olhar de intimidade com o dinheiro, que eu costumo dizer. Deixa o dinheiro aqui do nosso lado, olhando junto com a gente para a realização dos nossos objetivos de vida. Olha, é um amigo, né? Então, vamos tratar ele bem, né? E, Ana, nesse sentido, né? Até para a gente finalizar, o que acontece? Está chegando aí no final do mês, o pessoal já está ansioso para o quinto dia útil, mas como é que a gente, como família, e como de forma individual, a gente pode ter uma reserva. Qual seria a reserva ideal? Os especialistas costumam dizer, a gente fala em 10% de reserva, ou seja, tudo aquilo que você recebe, que você gera de renda, 10% você coloca para a sua reserva, que alguns chamam de emergência, reserva financeira, reserva de oportunidade, colchão financeiro, mas a verdade é que é aquele dinheiro que vai poder suprir as suas necessidades em caso de redução ou ausência de renda, ou até mesmo por um tempo aumento aí do padrão de vida até o ajuste da renda. Mas o fato, Alex, é que a grande questão que faz com que a gente não consiga fazer aquilo que a gente já sabe que deveria fazer com o nosso dinheiro, que é gastar menos do que ganha e fazer reserva, é a forma que a gente gerencia esse recurso. Então, antes de você gastar, você já precisa salvar o seu dinheiro, como a gente fala. Então, você recebeu o teu salário no quinto dia útil, imediatamente você transfere 10% para uma conta que eu chamo de conta-cofre. Então, vai ser uma segunda conta que teu dinheiro vai estar lá, seguro, sendo investido e rendendo. E você não olha mais para esse dinheiro durante o mês. Fica aí o desafio para a nossa audiência tentar fazer isso. Eu sei que dependendo da situação, pode ser que você esteja endividado, pode ser que você esteja inadimplente, isso não seja possível. Mas se não conseguir 10%, tente 5%. Tente o valor que você entender que vai ser possível, porque é uma criação de hábito. E à medida em que o tempo vai acontecendo, em que as coisas vão acontecendo na sua vida, automaticamente, você já tendo esse hábito implementado na sua vida, você vai conseguir chegar nos 10%, até mesmo 20%. O importante é começar com aquilo que você tem, porque nem sempre o que nos falta é dinheiro. Muitas vezes o que nos falta é esse olhar mais cuidadoso com esse recurso tão valioso que é gerado com o nosso tempo de vida. Não é mesmo? Perfeito. Gostei dessa última frase. Em verdade, faz todo sentido. E, Ana, essa aula de hoje, no que se refere à questão de economizar, ter essa preocupação com o que a gente gasta, enfim. Hoje, uma pessoa ou uma empresa que quer te contactar para saber mais informações, ter uma aula de fato, como é que pode estar encontrando? Certo. Eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, nosso Instagram. Então, tem o meu Instagram, que é o arroba eu sou o Ana Oliveira. Tem o Instagram da nossa empresa, arroba e da sua conta oficial. E para quem quiser até baixar a planilha, Alex, gostou, falou assim, não, vamos lá, então eu vou começar já. Corre lá no nosso site, www.edasuaconta.com.br, que você consegue baixar gratuitamente tanto a planilha de orçamento financeiro quanto a de planejamento financeiro para empresas. O importante é começar, contem com a gente, que é como a gente diz aqui, é da sua conta e da nossa. Ah, perfeito, show de bola. Tenho a certeza que eu vou dar uma espiada lá no site, sim. Eu sou da sua conta, é isso? É da sua conta. Perfeito, então. Ana, muito obrigada pelas informações, um excelente dia para ti e para toda a equipe e muito obrigado por estar aqui no Bom Dia Extremo Sul. Eu que agradeço, contem com a gente. Um excelente dia. Isso aí, coisa boa, né? Essa conversa sobre economia de forma leve e descontraída, né? Então, agora você percebeu. Vai lá e corre para poder economizar. Logo mais, a gente vai ter a previsão do tempo, com o Ronaldo Coutinho, que vai trazer detalhes de como é que vai ficar o tempo para essa terça-feira. E aí